Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Garimpo do Mês que é aquele vídeo que eu vou pro shopping, dou uma olhada em tudo que tá rolando por lá nas vitrines das lojas, o que é tendência, o que não é. Na verdade eu falo aqui só do que é tendência no caso. E aí eu monto esses looks lá e trago aqui pra esse vídeo aqui no canal. Tem uma galera que entende Garimpo do Mês como peças baratas, peças em liquidação. Na real, aqui no canal, o Garimpo do Mês são peças que na minha opinião valem a pena serem indicadas, serem consumidas, serem compradas, não só por conta do preço, às vezes por conta do estilo, porque é uma peça que, sabe, vai dar uma elevada no teu look, então que vale a pena você ter aí na tua casa. Então essa é a ideia do Garimpo do Mês aqui no canal. E esse mês, o Garimpo do Mês, eu foquei no inverno, né? Nós entramos no inverno agora, então eu montei 12 looks estilosos pro inverno. Se liga aí, porque, cara, tem muito look irado aqui nesse vídeo. E se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, você já curte o vídeo pra me dar uma moral, porque se deixar pra eu pedir no final, eu vou esquecer e você também vai esquecer. Então vai lá, já curte logo, que isso me ajuda muito a continuar criando vídeos aqui pro canal, beleza? Primeiro look que eu separei aqui, ah tá, e olha só, eu vou falar de onde são as peças e o valor de cada peça vai aparecer aí na tela pra vocês. Primeiro look que eu montei aqui é esse aqui com essa calça jogger verde musgo. Essa calça, ela é da Renner, só que essa calça eu já fui com ela no dia, então não tava lá, provavelmente essa calça já tem um ano que eu comprei, então nem vai tá na coleção da Renner. Então por isso não vai ter o valor dela aí na tela. E aí eu coloquei com esse casaco, ele é um casaco de tricô. Se liga nas cores da estampa dele, ele é a estampa listra horizontal. Lista horizontal dá uma ampliada? Dá uma ampliada. Mas se liga qual foi o lance que eles fizeram nesse casaco aqui. Se foi proposital? Eu não sei. Mas o efeito é esse, então provavelmente deve ter sido. O que acontece? As listras mais claras estão na parte de cima e as listras mais escuras na parte de baixo. Ou seja, isso dá a impressão que o nosso corpo é triângulo invertido, que eu já falei aqui pra vocês, que é ter o ombro mais largo e a cintura mais fina. As cores claras, elas ampliam e as cores escuras, elas diminuem. Dão essa impressão de diminuir e as cores claras dão a impressão de aumentar, tá galera? Não é nada real, é só uma impressão, ilusão de ótica. E aí o que acontece? Como nesse casaco eles colocaram as listras mais claras em cima, então dá a impressão aqui ó, tipo o branco aqui que tá no ombro, dá essa impressão que o ombro é mais largo, o peitoral também tá mais largo, e ali na parte da cintura já jogaram o marrom e a barra ali preta. Então meio que vai afinando. Curti muito essa jogada aqui desse casaco. E aí eu montei esse look aqui e montei um outro look também com esse casaco, que é esse segundo aqui. Esse segundo look eu coloquei essa calça, tá aparecendo o valor pra vocês aí, porque essa calça era de lá, né? Tava lá, eu peguei e escolhi pra poder mostrar pra vocês. Só que tem uma curiosidade, essa calça, minha etiqueta dela tava como uma calça slim fit, só que essa calça não é slim fit, o modelo dessa calça é calça reta. A Renner eu não sei por que às vezes eles fazem essa bagunça aí, nos nomes dos modelos das calças, eu não consigo entender por que que eles fazem isso. A calça slim fit é aquela que ajusta do joelho pra baixo, ela fica mais justa. E a calça reta, ela vem toda retona da cintura, da perna ali, vem tudo num corte só, ela não afunila. E essa calça aqui, ela é uma calça reta. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os modelos de calça pra você conhecer. Às vezes você gosta de um modelo, mas você não consegue encontrar, porque na real você não tá sabendo procurar pelo nome certo. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre esses modelos, falo de calça bag, de calça skinny, enfim, vou deixar o link desse vídeo aqui no card, então vai lá dar uma olhada. E o próximo look, o que que eu fiz? Eu coloquei essa camiseta que era que eu tava no dia, era uma camiseta de cachimirra, que eu tava com ela, fui com ela pro shopping, então não tem o preço dela também, mas essa camiseta aí, ela é da Zara. Joguei por cima esse casaco aqui, e vamos lá, que tem mais uma polêmica aqui nesse casaco com a Renner. Esse casaco aqui, ele não é um trend coat, como tava dizendo lá. Ele é uma parca. Trend coat é diferente, e eu vou mostrar pra vocês aqui, numa outra loja que eu fui e tinha um trend coat. Mas esse aqui é uma parca, e o que caracteriza ela ser uma parca, o comprimento, que é um pouco maior, e esse bolso aí que tem na frente. Então acaba caracterizando como uma parca. E esse casaco, gente, dá pra você usar ele aberto, dá pra você usar ele fechado também. Se você for usar ele fechado, eu sugiro que você puxe essa cordinha que tem aí, que é como se fosse um cinto, você puxe ela, e aí você dê um laço, um nó, enfim. Isso faz o casaco dar uma cinturada. E se liga aí nessa foto que eu vou deixar aqui pra vocês, como que fica um caimento muito melhor do que você usar ele fechado e, tipo, sem estar acinturado. Ele dá uma silhueta muito melhor ali pro teu corpo, ele dá uma marcada na cintura, e fica bem interessante. Eu gosto bastante desse visual assim, sabe? Com a parca fechada e com essa... Com esse cinto aí fechado, né? Essa corda aí dando essa acinturada. Se você for usar ele todo aberto, você usa ele todo aberto, não precisa fechar ali essa cordinha. Não me fugiu o nome, gente. Não é cordinha não, mas eu vou chamar de cordinha aqui. E aí, se você for usar ele fechado, você pega a cordinha ali e dá essa acinturada ali, que vai ficar um visual muito mais legal. E aí, gente, uma parada aqui que eu não fiz, pode ser que algumas pessoas aí que já assistam os vídeos aqui no canal com frequência e tenha reparado isso. Eu dobrei a calça, mas eu não deixei ela na altura cropped, porque são looks de inverno. Eu gravei esses vídeos aqui, esses looks aqui, lá em São Paulo. E estavam frios do caramba no dia. E aí, é a questão que eu quero dar a dica pra vocês aqui. Calça cropped é legal, mas ela é mais uma pegada de verão. Em inverno, você deixar ali essa faixa ali, aparecendo o seu tornozelo, gente, aquilo ali entra um vento. Entra uma friagem, gela o teu corpo inteiro, você não consegue ficar aquecido com conforto. Então, se você for dobrar, não precisa deixar ali cropped. Você pode deixar rente ao tênis, igual eu deixei aqui. Mas nada de deixar aquela calça toda embolada, igual uma sanfona, beleza? Dá uma esticada na calça e dobra ela pra ela ficar reta, né? Mas não precisa ficar cropped. E aí, você coloca uma meia por baixo. Eu costumo fazer isso no frio, porque se entra frio ali próximo do pé, cara, eu já perco meu conforto total, já fico muito frio. Então, coloca uma meia, não tem problema nenhum. Também não tem problema nenhum se você dobrar essa calça e deixar a meia aparecer. Dobrar a calça estilo cropped, deixando a meia aparecer. E aí, se for uma meia estampada legal, que tenha um fit maneiro aí com o teu look, vai ficar estiloso, não tem problema nenhum. Mas, na dúvida, coloca uma meia preta que tá tudo certo e vai dar bom. Próximo look que eu separei aqui é o seguinte. Às vezes acontece isso, né? E quando a gente tá no inverno, quando a gente vai sair de casa, até deslocar pro lugar que a gente vai, de repente restaurante, casa de algum amigo, qualquer lugar aí que tu vá, às vezes o trajeto é muito frio. Mas quando você chega no lugar, não é frio o suficiente pra você continuar, tipo, com uma parca dessa daqui. E aí, se liga aqui no que eu fiz. Coloquei por cima daquela camiseta de cachemirra que eu já tava, coloquei uma camisa xadrez. Gente, esse xadrez aqui, maneiríssimo, eu vou mostrar ele melhor pra vocês. Mas eu coloquei essa camisa aberta e coloquei o casaco por cima. Então, ficou só um detalhe aqui do xadrez, sabe? E olha como ficou um estilo bem maneiro. Dá uma destacada ali no look, dá um pouco mais de estilo. E aí, você pode brincar com essa... No caso, eu coloquei um xadrez. Mas você pode colocar uma outra cor de camisa que destaque, ou uma outra estampa. E aí, você vai usando um bom senso ali na hora de você escolher. Essa camisa que você vai deixar aberta, só aparecendo ali um pedacinho pra, sabe, dar ali o estilo no teu look. E caso você vá pra um lugar, de repente, que vai chegar lá, não vai estar tão frio, você vai tirar o casaco. É o próximo look aí que eu vou mostrar pra vocês. Que fica uma sobreposição legal. Tirei o casaco. E olha só como ficou legal. Camisa xadrez por cima da camisa de cachemirra, da camiseta de cachemirra de manga comprida que eu tava. E olha só como que esse look ficou bem legal. Tem um contraste legal ali com o tênis que eu tava no dia. Caso, geralmente, vocês perguntam, né, qual o modelo do tênis que eu tô usando no vídeo. Esse aqui é um fila a track. Fica o lance aí. A gente tá em mês de junho, julho. Camisa xadrez não quer dizer que você vai usar pra ir pra festa junina, festa julina. A camisa xadrez, você pode usar ela com estilo aí pra ir em qualquer outro lugar sem ser uma festa temática de junho, julho, agosto, né? Porque tem até festa agostina aí que o povo vai esticando até agosto. Seguindo essa mesma linha, montei um outro look com esse casaco aqui. Gente, antes de eu falar desse casaco, eu tô deixando o número dos looks aí. Um, dois, três, enfim. Vai até o doze. E aí vocês vão vendo aí o look que você mais gostou e vai botando aqui nos comentários o look que você mais gostou e o porquê. Né? Eu tô aqui falando, mas eu não tô falando sozinho. Tô falando com vocês. Então interajam comigo. Se não, eu me sinto falando sozinho aqui, beleza? Depois eu vou ler os comentários. E eu gosto de trocar essa ideia com vocês. E isso também me ajuda a trazer o looks de aqui, trazer looks aqui pro canal. Que sejam no estilo que vocês gostem também. No estilo que eu gosto, no estilo que eu usaria. Mas a linha que vocês acham legal também. Então, enfim. Seguindo a mesma linha, né? De colocar um casaco ali pra você ir até o lugar que você vai. Ou mesmo, você pode ficar direto ali também. Não tem problema nenhum com o casaco. E aí, nesse caso, eu já coloquei a camisa de botão xadrez. Coloquei ela fechada. E essa jaqueta aqui, gente, ela não é uma bomba. Eu vejo muita gente, às vezes, no Instagram. Me manda foto e tal. Ah, dá uma olhada nessa bomba e tal. Não sei o que. Existe uma diferença. Essa daqui, ela não é uma bomber. Essa aqui é uma puff jacket. O que caracteriza mais a bomber jacket, ou jacket bomber, ou jaqueta bomber, é ela tem um elástico aqui no punho. E ela tem um elástico na barra. Porque essa jaqueta, ela foi criada, inicialmente, pros pilotos de avião, lá da aeronáutica dos Estados Unidos. Eles criaram essa jaqueta. E ela tem esses elásticos, justamente, pra não entrar vento. Que é pra vedar. E o cara ficar aquecido ali. Porque, assim, entra vento, não vai ficar aquecido. Então, essa é a maior característica da bomber jacket. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre alguns modelos de jaqueta. Vou falando o nome de cada uma delas, explicando o motivo delas pra vocês. Eu vou deixar aqui no card, aqui no comentário fixado também. Vai lá dar uma olhada pra você entender, né? Agora a gente tá no inverno. Essa aqui é uma puff jacket, que o que caracteriza são esses puffs, sabe? Esses acolchoados que ela tem nela toda, né? Tipo, na parte do braço, na parte aqui do tronco. Então, ela é uma puff jacket. Todos esses looks que eu mostrei até agora, eles são da Renner, beleza? Esse look que eu vou mostrar agora pra vocês, ele é lá da Zara. E ele estiloso demais. Coloquei esse casaco por cima da roupa que eu tava no dia, que foi essa... que eu já falei pra vocês aqui, que é a calça jogger. E olha, gente, repara só que no dia aí, eu não tava com a meia de cano alto. Eu tava com uma meia invisível. E eu passei um frio do caramba nesse dia. Então, por isso que eu tô te dando a dica aí. Se você vai pra um lugar frio, leva uma meia de cano alto pra você botar por baixo, pra você não passar o frio que eu passei nesse dia aqui. E aí, coloquei por cima esse casaco. Ele é um casaco xadrez flanelado. Mais uma vez aí, pra vocês verem a questão do xadrez, que não é só pra festa junina, enfim, nada disso. Então, coloquei esse casaco aqui. Eu achei ele irado demais. Gostei da palheta de cor dele aí, com cinza ou preto, esse azul esverdeado, esse verde azulado. Gostei bastante. A única coisa é o seguinte. Em mim, esse casaco, o tecido dele, desse flanelado, ficou me pinicando. Aqui no pescoço e aqui no braço. Então, não achei ele confortável. Não compraria, embora eu tenha achado ele bem estiloso. Então, tô mostrando pra vocês que pode ser que você não pinique, enfim, você não se incomode em estar com ele pinicando no braço, no pescoço. Mas o estilo dele é muito legal, por isso que eu trouxe aqui pra vocês. E o preço tá aparecendo aí na tela. E aquele lance, né, gente? Zara tem um preço um pouquinho mais alto que a Rene. Mas, enfim, né? É um estilo um pouco diferente. A Zara acaba tendo um estilo um pouco mais refinado. As peças, o tecido, o corte. E aí, essa tá a diferença do preço também. Não é só etiqueta, não é só marca. Realmente, o corte da Zara é diferenciado. Próximo look que eu quero mostrar pra vocês é uma parada meio Kanye West aí. Coloquei essa calça de moletom branca e essas calças mais largas. Eu já falei pra vocês. Abre a mente aí que as calças mais largas estão vindo. Então, vai se acostumando visualmente. Me diz aqui nos comentários o que você acha. Se você já tem uma calça larga, se você não tem. Você curte esse estilo ou é uma coisa que você ainda tá tentando se acostumar. Porque nem a gente veio de uma era aí de calça skinny, de calça de moletom mais justa. E aí, agora a gente tá meio que, sabe, voltando um pouco as calças um pouco mais largas, as calças retas. E é o caso dessa calça aqui de moletom. E eu achei ela muito irada branca. Não tenho nenhuma calça de moletom branca. Confesso que no dia eu fiquei bem tentado a comprar essa daqui porque eu achei que esse look aqui ficou bem legal com essa camiseta que eu já tenho. Então, assim, ficou estiloso demais esse look aqui. Próximo look. Ah, a verdade não é um próximo look, né? um acessório a mais que é essa pochete da Nike irada demais. essa pochete está fazendo parte do meu corpo. Mas eu vou falar mais dessa pochete aqui no vídeo de tops do mês porque, com certeza, o mês de julho nem começou. Mas eu já tô usando tanto essa pochete que, com certeza, ela vai entrar no tops do mês. E aí, eu vou mostrar ela por dentro e tal. Já mostrei ela lá no meu Instagram. Pra quem me segue no Instagram, já viu essa pochete por lá, mostrei por dentro, mostrei a loja, mostrei tudo. Então, vá, me segue lá no Instagram. Se você não me segue, me segue por lá. E aí, eu só coloquei esse acessório que eu quis mostrar pra vocês aqui porque dá uma proposta bem diferenciada pro look. Agora sim, nesse próximo look, a gente tá falando de um trend coat. Esse é um trend coat. Ele é um trend coat puff jacket. Então, ele tem o acolchoado, mas ele tem aquele modelo mais compridão. E dá uma olhada, o bolso dele não é aquele bolso reto na frente, é um bolso na lateral. gostei muito dele. Ele não é um sobretudo, tá? Se liga só como que ele é bem irado. O tecido dele é muito maneiro, é um tecido bem confortável. A sensação era que eu tava, assim, enrolado no edredom. Então, ele é muito confortável, esquenta bastante, tem um precinho um pouquinho mais salgado, mas o valor dele condiz com a peça, com a qualidade, o acabamento. Gostei muito. Cara, fora que o look ficou, né? Top demais! Mas, gente, quando você vai pra um lugar muito frio, é interessante você ter um casaco com bolso pra você ajudar a aquecer a sua mão. A não ser que você vá com uma luva, né? Você vai usar luva e tal, aí é de boa. Mas, se você não vai com nenhuma luva, você não tem nenhuma luva, ter um casaco com bolso na lateral é extremamente importante pra te manter aquecido. Então, é uma parada que vai te deixar estiloso, mas vai te trazer um conforto também. E esse casaco aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele é um deep dial, o tie-dye, enfim, não sei qual foi a técnica que foi usada pra fazer esse casaco, porque o que diferencia o deep dial do tie-dye é a técnica de tingimento. Então, essa técnica de tingimento acaba fazendo um desenho diferenciado um do outro, o deep dial e o tie-dye. Só que esse aqui, sinceramente, eu não sei. Eu acredito que seja um tie-dye, porque, né, eu não sei se eles iam conseguir fazer mergulhando assim, mas, é, não vem ao caso. O lance é que esse casaco aqui, eu achei ele muito maneiro. Ele na frente tinha ali a estampa escrito Mickey, atrás tinha um Mickey estampado atrás, enfim, achei bem legal. Casaco de capuz, coloquei com essa calça de moletom branca, que, assim, eu realmente tô aqui pensando, olhando esses looks e gravando esse vídeo, pensando o porquê que eu não comprei essa calça, porque, cara, ela é muito estilosa e ela combina com muita coisa. Devia ter comprado essa calça? Deixe aqui nos comentários qual desses 12 looks você mais curtiu, qual que você usaria, qual que você tem alguma peça parecida. Vai aqui nos comentários e deixe aqui, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o inverno, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, me deu uma moral, isso é extremamente importante pra eu continuar criando conteúdo aqui no canal. Então, gente, se você gosta desses conteúdos aqui que eu crio, é importante vocês interagirem comigo curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, que isso me ajuda a continuar fazendo vídeos aqui porque senão, né, não é possível continuar por aqui, beleza? Então é isso, conto com a ajuda de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!